A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo mobilizou a torcida em Novo Hamburgo. Alguns bares e postos de combustíveis na cidade ficaram lotados de torcedores que acompanharam o jogo contra a Croácia. Todos estavam com os olhos e ouvidos atentos e exclusivamente na partida. Nas ruas, poucos carros e ônibus continuaram trafegando. Alguns torcedores falaram da expectativa para o hexacampeonato. A expectativa é valorizar o país, valorizar a bandeira, a nossa nação. Mas a gente ficou um pouco triste porque os investimentos foram muito grandes. É a questão da FIFA ter pedido 9 setes. O Brasil acabou botando 12 setes. Então, algumas coisas sem necessidade, por exemplo. Tem que saber que a gente é precário na saúde, na educação, em vários outras áreas. A gente fica um pouco triste lá por esse lado, mas a gente sempre é um torcedor. Vamos explorar que o Brasil saia campeão. E para ti o Brasil é um dos favoritos. Quem tem Neymar, né, Tchê? Para fora de pagamento que a gente tem na seleção brasileira, a gente tem que ser favorito, não adianta.